E aí, quem é que eu sou? Eu sou o meu, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui do canal E sim galera, mano, hoje o vídeo vai ser com essa aqui, ó Esse brinquedinho aqui, ó Hoje o vídeo vai ser com minha iSoft, o que é que eu vou fazer com ela? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou personalizar ela E eu vou personalizar minha iSoft com isso aqui, ó Olha as cores, olha as cores Então ela já está aqui na caixa, eu vou abrir para vocês ver Aqui a nota fiscal, pronto, ela está aqui na caixa Essa aqui é a minha iSoft, olha como ela está, toda descascada Eu vou mostrar para vocês agora, ela detalhada para vocês verem como ela está Então vocês já viram já aqui as condições dela, não tá? Então, na hora da altura descascada Por isso que eu vou adesivar Depois do tempo eu vou pintar ela de novo de preto E vamos ver como é que vai ficar ela, né? Depois de adesivar Então minha pistola é uma Colt 1911 A1 Ela foi tipo uma arma comemorativa, né? Da empresa, da Colt Vamos fazer o seguinte, eu vou de primeiro ver a base Como é que vai ficar ela Para depois começar a adesivar ela, né? Eu nunca fiz isso aqui antes, não sei nem se ia dar a maneira certa Eu teria que desmontar ela, na verdade, mas vamos adesivar ela assim, né? Então vamos adesivar ela nessa base aqui Eu não sei direito como é que vai ficar assim Eu não sei direito como é que vai ficar assim Mas vou colocar essa parte aqui embaixo, né? Ou assim aqui pra cima, não sei Essa parte amarela Aí vou colocar essa parte amarela pra baixo E assim aqui pra cima Vamos adesivar ela assim, tá? Mas pra isso, primeiro Eu vou ter que contornar ela, né? Vou ter que cortar e ver qual parte vai pegar aonde, né? Eu tenho que ver assim, né? Como é que é cada parte vai pegar aonde Eu não sei, eu não sei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu acho que eu vou cortar Pra colocar no cano pra ver como é que vai ficar Puxando aqui 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 A base Puxando aqui 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 Agora que eu marquei pra cima Você tá pra ver o papel Mas eu marquei aqui Marquei o chave pra cima Puxando aqui Agora eu vou recortar Vou passar por cima Eu não vejo onde é que eu vou separar Esse outro quadrado aqui, tá? Porque esse aqui tem que ficar pra fora, é claro E depois esses detalhes aqui Eu sei só passar com a caneta aqui Pra ele afundar Pra ela desenhar Pegar a mão desse detalhe aqui Vou passar uma régua aqui primeiro Pra não ficar trouxa, tá? Como vocês estão vendo aqui Nessa outra câmera aqui Vou passar uma régua aqui Pronto Passei uma régua aqui Passei uma régua aqui Passei um quadrado Então eu vou recortar Nessa base aqui Vou recortar Nessa base aqui Que eu tinha marcado aqui Depois que eu tirei esse adesivo Ela vai descascar toda Mas vamos ver como é que ficaria Ela personalizada Então eu já recortei Esse aqui Então a ideia É que essa base Pegue aqui Nessa parte Daqui Eu espero que ter certo Eu vou ver como é que vai ficar Já cortei errado Eu acho que isso aqui A gente consegue ver Eu não sei se vai sair certo Eu acho que isso aqui Então eu já vou adesivar nela Eu vou passar uma adesiva Então O adesivo é esse aqui Vou colar na arma Eu acho que vai dar mais cara E fazer essa aqui Pronto Já coloquei essa parte Então vamos ver como é que vai ficar Estou empurrando aqui Estou pressionando aqui Aqui A gente vai ver como é que vai ficar certo Aqui Eu já vi que eu rasguei aqui Eu rasguei aqui E aqui tem uma coisinha de lira Já pegou nessa base aqui Vamos só passar a frente aqui Pronto Veio Aqui foi essa parte aqui Se eu puxar aqui Vem sair da mão Da mão Então pronto Vou pegar a minha de volta E pegue a minha gileta Vou pegar a minha gileta Vou pegar a minha gileta Vou tirar essa outra base aqui De baixo E aqui Vou pegar a minha gileta E aqui Eu fiz isso aqui E aqui A barna Vou pegar a minha gileta Vou pegar esse caralho Eu vou pegar a minha gileta Vai pegar isso E aqui Pronto Nenhum Aqui já foi a parte da arte Galera, eu acho que eu só não vou adesivar essa parte aqui, porque quando eu puxei, e pra adesivar essa aqui, vai ser igual a ideia, ó. Essa parte aqui é pra mim. Aparentemente, a arma já ficou bem detalhada. E olha, deixa eu ver se vai ficar com isso. E tem umas partes bem detalhadas, e tem que fazer assim, então eu vou ter que deixar a mão assim. Então eu vou fazer isso aqui, vamos adesivar agora a outra parte aqui de baixo, né? Pronto, eu deixei agora o que tem no telegram aqui, que é a chimiazinha que pega, essa parte aqui que é a parte do seu dedo. É a parte que o dedo vai pra puxar o dedo aí. Então eu já sei, a gente vai bater no seu dedo, né? A gente vai bater no seu dedo, né? A gente vai bater no seu dedo, né? Então eu vou fazer isso aqui. Vamos adesivar agora a outra parte aqui de baixo. Agora eu acho que vou pegar essa parte aqui de baixo. Agora eu acho que vou pegar essa parte aqui de baixo. Beleza, peguei nessa parte aqui, ó. E aqui acabou por quê? Porque aqui que vai ser o outro atensivo pra pegar outra parte. Quer dizer, a parte de baixo, né? A parte de baixo aqui do fio. Pronto, aí eu percebi que a gente... Mas pronto, pegamos essa base aqui já. Beleza, pressionei essa parte aqui. Agora a gente faz o seguinte, a gente passa a gilete por dentro. Pronto. Pronto, ok. Aparentemente... 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 Ela tá ok. Acho que ela tá muito forte. Pronto, aparentemente aqui ela já tá... Pronto, aparentemente aqui. Essa parte é de baixo. Essa parte é de baixo, né? Só fazer tudo por aqui. Então eu acho que ela tá ficando... Bora lá no capô, acho que ela tá ficando. Vamos dar uma. Desse lugar aqui eu vou fazer meu... Só desculpa essa parte aqui. É... Não tem problema. Não tem problema, né? Tá... Essa parte aqui eu acho que vai fazer. Não tem problema pra você ficar. E eu vou fazer o outro atensivo. Eu acho que é é interessante. Foi. Pronto. Aqui, bem? Se você te parar a fazer, não é? Não, não é? Vai ser aqui, ó. Descubra o destino. Descubra o destino. Descubra o destino. Descubra o destino. Puxa! 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 Jornada é. Puxa! Não procura-o. енных. Puxa! ela vai ficar assim mesmo agora vou mostrar pra vocês detalhadamente como é que ela ficou em 321 olha como ela ficou ficou bom ficou não ficou ruim ele não é também não era o esperado eu não esperava isso eu esperaria que ficasse melhor essa parte aqui não vai ter como adesivar que é muito botão é tanto botão aqui olha aqui tem botão pra colocar munição aqui tem pra travar ela destravar aparentemente eu acho que ela ficou da hora olha a bichinha aqui ó pra vocês verem aqui ela ficou de bom aparentemente ela ficou da hora como eu disse não era o que eu esperava mas também não ficou ruim com a cena ficou bonito agora eu vou colocar a minha roupa aqui mas não tem problema então ela já tá aqui ó e até ficou bonita ficou feia não eu achei que ela ficou bonita então já pensou nem a mira ali ó tem a mira ali ela está engatilhada já tá com munição eu acho melhor com aquela mais pra cá porque o sol aqui é a cama eu vou mostrar pra vocês daqui também então vamos posicionar não foi se eu consigo pegar uma base legal vamos ver como ela já tá engatilhada já então vamos só para estar aqui na gente tem que fazer aquele teste e como você já tô com óculos aqui de proteção vamos lá foi lá no branco puxa bloco no azul olha aqui ó foi no azul e no branco então eu falo o seguinte vou colocar a câmera perto e vou dar em rajada vou deixar a câmera aqui bem pertinho pronto já deixei a câmera funcionada aqui agora a gente vai dar só rajada na verdade rajada não vai ter como né porque aqui não é uma pistola que tu atira e já vai dar rajada então mais a gente consegue fazer um estrago eu não vou pegar de tão longe não vai ser daqui mesmo já foi no vermelho branco preto branco deixa ele tá no amarelo foi no branco lá em cima azul preto agora acabou a munição como vocês viram foram nessas partes aqui toda mas a bichinha até agora tô achando ela ficou linda tô achando que ela ficou linda então eu vou dar mais rajada só que vai ser daqui de pé então vamos atirar assim de perto pra gente ver e como vocês estão vendo minha munição já tá acabando aqui ó beleza eu coloquei 10 balas aqui agora a gente vai engatilhar e vamos atirar daqui mesmo vamos dar em rajada daqui mesmo vamos dar em rajada daqui mesmo é caiu só lapado na caixa Eita que eu nem contei quantas balas tem É isso aí Puxar aqui, eu nem sei quantas tem Acabou Acabou de acabar, acabou agora Então é isso, essa belezinha aqui Olha Eu achei que ela ficou linda Mas poderia ficar melhor Mas eu também achei que ela ficou bonita Então é isso Então é isso pessoal, eu vim aqui pra finalizar esse vídeo Então a arma ficou assim Como vocês estão vendo Como vocês viram, eu dei uns tiros com ela E sempre de óculos, tá galera Não esqueça de sempre usar óculos Porque ela poderia levantar no olho E se pegar no olho uma bala dessa aqui Tu cega na hora E é isso galera, comenta aí o que vocês acharam E o que eu posso trazer com essa belezinha aqui Se eu adesivo ela de novo De outro tema ou alguma coisa Ou então eu pinto ela de preto e faço algum vídeo Ou ela de preto mesmo, padrãozinho Ou então pinto ela de prata Se eu tiver aqui ó, prata Eu tenho prata, né Não dourada, alguma coisa Só que pintar mesmo, né? Que aí fica bem mais detalhado Tá passando milhares de coisa com essa arma Lembrando nada de errado, tá? Não faço nada de errado Essa arma não Porque assim como ela é uma arma de esporte É mais soft É uma arma esportiva Tem jeito que usa por mal Então, lembrando galera Sempre usa por mal E quando tiver mais soft E você for transportado Tem que usar isso aqui ó Então tem isso aí dela Também a nota fiscal Aqui ó Tem tudo isso aqui ó A nota fiscal dela A nota fiscal, a atualização de uso Tem tudo dela aqui Então é isso pessoal Comenta aí o que você assistiu esse vídeo E quais vídeos eu posso trazer aqui no canal Lembrando o vídeo todo domingo aqui no canal Às vezes eu não consigo postar no domingo Eu posto na seguida Mas eu tô tentando trazer toda semana aqui E os vídeos da hora É isso aí pessoal Comenta aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Forte abraço Valeu, falou e... Eu não vou atirar na câmera, né? Valeu, valeu e tchau!